e nesta segunda-feira, tá chegando aí mais uma vez, José Martins, para trazer as informações aí do final de semana, José Martins, muito bom dia, parece que tivemos aí briga, esfaqueamento, né? Coisa aí, bruta no final de semana, bom dia. Muito bom dia pra você, Dirceu, ouvintes aí do oitenta e sete, internautas, TV Nova Web, homicídio. Homicídio. Homicídio, né? Aqui em Canarana, lamentavelmente começa a semana, então, aí, com homicídio, né? Aqui na cidade. Aqui na cidade, né? Próximo, eh, a praça na rua Planalto, né? Na, na, na travessa Piqui, mil e quatorze numa residência. Olha só, hein? Mas antes, porém, a polícia militar, Dirceu, como ontem nós já divulgamos aí no seu programa, eh, prendeu dois elementos, susurpeitos, né? Posse regular de arma em uma pousada cento e dez quilômetros, um rifle Rossi calibre vinte e dois, um aí, seu pingar da calibre vinte e oito, sem marca e sem número de série, vinte e sete munições a calibre vinte e dois intactas e uma garruxa a calibre vinte e dois, hein? Então, foi tomadas devido a sua providência. Mas, com relação a esse fato aí, Dirceu, que consta aí no registro, aí da quinta companhia, foi numa residência particular, ontem faltando dez minutos pra meia-noite, vinte e três e cinquenta, ontem, na travessa Piqui mil e quatorze, bairro Nova Canarana, vítima RMC, vinte e nove anos de Fernandópolis, São Paulo, né? Eh, homicídio de separo de arma de fogo, próximo a praça rua Planalto, polícia militar deparou com a vítima caída na varanda da residência, eh, sua esposa chorando sobre ele, e vários disparos em volta dele, cápsulas de munição nove milímetros, olha só, hein? Eh, e sua esposa estava cuidando, eh, de um bar e populares se foram até ela informar que seu marido havia sido assassinado, hein? Ela foi pra casa e encontrou ele caído e disse, aí sua esposa disse que deu falta nenhuma corrente de ouro que ele usava e também um celular pouco x três aí, né? Eh, teve ambulância, polícia, judiciária civil também, eh, presente no local e agora vai as averiguações e também sobre esse assassinato ontem à noite, né? Rapaz aí de vinte e nove anos de idade, hein? Vinte e nove anos apenas. É, se esposa vinte e sete, né? Eh, vinte e sete anos e esse rapaz dizer, vinte e nove anos e idade. Brutalmente assassinado. Brutalmente assassinado, vamos ver agora o que a, né? As investigações aí da polícia judiciária civil. Que coisa, hein? E final de semana. Pois é, e Dirceu, tem mais aqui, ó. Mais ainda. Eh, tem mais, tem mais e piloto de motocross morre em queda ao saltar a rampa eh no campeonato de eh matogrossense, quarta etapa em Juara, o Elton Carvalho da Silva, trinta e dois anos. Ele foi soltar a rampa de motocross e acabou perdendo a de o controle de direção da 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 moto e veio a falecer. Piloto profissional. Piloto profissional, né? Quarta etapa eh de motocross em Juara, trinta e dois anos. Trinta e dois anos. Interessante, José, que aqui em Canarana já aconteceu essas demonstrações por outros famosos eh nacionais e internacionais. Sim. E o piloto ele ele faz aquele salto mas ele também quando ele percebe num momento que não está ele dá o salto apenas ele de segurança. Salto de segurança. Salto de segurança ele não faz a manobra que ele iria fazer. Uhum. Mas nesta ocasião aí o que será que aconteceu? Pois é. Que levou a o piloto não efetuar apenas um salto. Talvez quando aconteceu o fato já era tarde demais. É o descuido, alguma coisa assim porque a moto tem alta velocidade, né? Questão de segundos, né? É questão de segundos, de milésimos de milésimos de segundos. Milésimos de segundos. Né? Lamentavelmente isso foi em Juara, né? Juara. É quarta etapa do motocross matocrossense. O piloto vê a óbito no local. No local. No local. Queda fatal. Queda fatal. Puxa vida. Eh em Água Boa o homem de trinta e cinco anos eh violência doméstica contra sua ex-suivar companheira o cara invadiu a residência, tentou enforcá-la, ela conseguiu sair da agressão porque seu irmão chegou a tempo e ele fugiu, né? Então aí portanto isso em Água Boa. Água Boa também eh gatunos furtaram a bicicleta de uma residência avaliada em três mil e quinhentos reais essas bicicletas modernas aí, né? E também eh não deixaram por menos dez quilos de carne do freezer no setor eh noroeste lá em Água Boa, né? A carne até a carne já tá virando artigo de ouro, né? Já já tá exatamente o cara o cara os cara abriram o freezer da residência além de levar a bicicleta avaliada em três mil e quinhentos reais aproximadamente mais dez quilos de carne também, né? Que barbaridade. Então é isso aí, mais ou menos isso aí do setor de segurança pública que nós temos aí do final de semana Dirzil, né? Tá bom, vamos falar do esporte então aí tivemos mais uma rodada do Brasileirão Série A e parece que o se não me engano a equipe do Havaí conseguiu segurar a máquina palmeirense. Dois a dois, hein? Que coisa. Dois a dois. Dois a dois. Eh, começou na sexta-feira a décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A vinte e quatro gols marcados nessa rodada. O Internacional venceu o Curitiba por três a zero, Atlético Paranaense venceu o Bragantino quatro a dois, o Flamengo meteu três a zero no América, Corinthians e Santos não saíram do zero a zero, Atlético Mineiro três, seu Fortaleza dois, o Botafogo eh perdeu para o Fluminense por um a zero, Havaí dois, o seu Palmeiras também dois e o seu Porto zero, Juventude zero, será um Atlético Goianense um e o Goiás venceu o Cuiabá por um a zero. Palmeiras, Corinthians, Atlético Paranaense e Inter os quatro primeiros. Na zona da degola, América, Cuiabá, Juventude e Fortaleza. Sub dezessete, o Vasco venceu o Palmeiras por quatro a dois, mas porém o Palmeiras já havia vencido a primeira partida por quatro a um e conquistou o sub dezessete aí da Copa do Brasil aí, portanto, né? Eh deu Palmeiras. Hoje eh décima quinta rodada da série B, tem Operar e Chapecoense, Sampaio Correia e CSA. Lembrando que amanhã recomeça Libertadores da América, amanhã tem a série B também, eh com Grêmio e Londrina sete da noite e a Sul-Americana amanhã o Internacional joga fora de casa diante do colo colo nove e meia da noite. Então aí é a movimentação aí eh do e-suporte e falar em e-suporte o e-suporte se aproxima de acertar com o técnico Lisca eh demitido neste domingo o técnico Gilmar Dalpozo não é mais treinador do e-suporte e parece que quem vai comandar o e-suporte daqui pra frente será o Lisca e o Guto Ferreira foi demitido do Bahia. Então aí portanto. A dança dos técnicos. A dança dos técnicos aí né? O Gilmar Dalpozo há poucos dias eh tinha assumido aí o esporte mas parece que não deu certo né? E o Guto Ferreira foi demitido do Bahia hein? E o nosso Cuiabá né José que conseguiu chegar na primeira divisão chegar na na no Brasileirão Série A parece que não tá difícil hein? Tá difícil hein? Fazer uma boa campanha. Será que é o técnico também que é o culpado? É assumiu agora recentemente outro rapaz lá mas vamos ver o que que acontece né? Pois é. Eh Mega Sena eh concurso dois mil quatrocentos e noventa e quatro um aposta simples de Diadema São Paulo levou oitenta milhões hein? A graninha boa né? Zero um zero quatro dez vinte e dois cinquenta e três e cinquenta e quatro os números da Mega Sena e a quina de São João onze apostas dividem o prêmio de duzentos milhões em um bolão de Cuiabá levou dezessete milhões olha aí ó trinta e cinco trinta e seis quarenta e nove setenta e cinco e oitenta os números da quina de São João. Puxa vida que coisa né? E mais detalhes dessas e outras ao meio dia dez no fora de jogo. Um programa esportivo completo com todas as informações. Exatamente. Tá bom então José muito obrigado pela sua participação. Na sequência vocês continuam aqui na programação com José Martins comandando o show da manhã e eu volto logo mais às onze horas com o nosso tradicionalíssimo programa Alô Tchê. Desejando a todos vocês uma maravilhosa semana. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí